E agora nós vamos falar de educação no trânsito. Em Rio Preto, desde fevereiro deste ano, a Prefeitura instalou lombofaixos, que são lombadas elevadas para a passagem dos pedestres. Elas foram colocadas em locais estratégicos para diminuir a velocidade e facilitar a travessia de quem vai cruzar as ruas. No mês passado, uma idosa foi atropelada, ficou internada por mais de 40 dias e não resistiu. Nossa equipe foi às ruas e flagrou muito desrespeito. Inclusive, um pedestre que quase foi atropelado. Veja só. As lágrimas são de um filho que perdeu recentemente a mãe, vítima de um acidente de trânsito em Rio Preto. José Leandro carrega no peito a imagem de dona Ernestina, uma dor que parece não ter fim. Difícil responder. Sou quem passa por isso. O ciclo da vida é os filhos enterrar o pai. Tenho certeza que se fosse eu lá, estaria sofrendo bem mais que eu. Uma coisa doída para uma pessoa que era da forma que ela era. Não ficava sentada, parada, toda vez fazendo alguma coisa. A dona de casa, Ernestina Ferreira Seixas, de 68 anos, morreu depois de ser atropelada por um motociclista enquanto atravessava uma avenida em Rio Preto. O acidente foi no dia 1º de setembro, bem aqui nessa lombofaixa, em frente à UPA do Tangará. Um carro teria parado para a dona de casa atravessar, mas antes que ela chegasse do outro lado da avenida, ela foi atropelada por um motociclista que não respeitou a sinalização. Ela ficou internada por 42 dias no hospital de base de Rio Preto, mas não resistiu. Umas horas antes ela falou para minha tia que na lombofaixa os carros paravam, e as motos não. Ela avisou várias vezes minha tia. E logo após veio acontecer com ela, o que tanto avisou. E não é difícil flagrar quem desrespeite as lombofaixas em Rio Preto. O pedestre sempre encontra dificuldades para atravessar e diz que os motoristas não respeitam. Se bobear, atrapela mesmo. Ai, às vezes eu tenho dificuldade, porque os caras às vezes não respeitam, né? A gente vai passando, vem de uma vez. Principalmente ela que anda devagar, o pessoal às vezes até buzina para a gente. Uma vez eu fui para atravessar, fiquei quase meia hora, e vinha uns policiais de moto, parou os carros para mim passar. Este vigilante diz que faltam campanhas educativas para o trânsito em Rio Preto. As pessoas apertando o semáforo, que fica vermelho para os carros passarem, eles não obedecem. Eu acho que falta fiscalização aqui em Rio Preto. Mas o que o vigilante não imaginava é que minutos depois da entrevista, ele quase foi mais uma vítima desse desrespeito. Ao tentar atravessar a rua, olha só, por pouco, o homem quase foi atingido por um motoqueiro, que ainda subiu na calçada com a moto e voltou para tirar satisfação. Eu não me voltei, eu ia avançar mesmo. Foi atravessar, o motoqueiro não respeitou, né? Ainda bati na moto dele, pegou, achou ruim, começou a xingar, querendo agredir, queria descer da moto para agredir. Segundo o secretário de trânsito de Rio Preto, no ano passado, foram registradas 72 mortes no trânsito na cidade. Este ano, até julho, foram 44. Os atropelamentos estão em segundo lugar nesta triste estatística. Ele diz que já existe uma verba estadual para investir em campanhas educativas. E só assim talvez seja possível diminuir o índice de acidentes em Rio Preto. Então, nós estamos trabalhando bastante nessa questão da educação do trânsito, tanto com alunos até nível fundamental. Também vamos estar, já a partir desse mês, fazendo inserções na mídia, buscando conscientizar as pessoas, trabalhando com a educação do trânsito. Quantas pessoas vão ter que morrer ainda, igual a senhora que morreu na lombofaixa? Quantas terão que morrer para poder tomar providência? Obrigado.